A vida e a natureza sempre a merceda, a poluição Se inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão Os peixes morrendo nos rios estão distribuindo em férias animais E tudo que se planta agora o tempo retribui o mal que a gente faz Onde a chuva cair é quase todo dia, já não chove nada O sol abraça a dor rachando o leito do rio seco sem o pingo d'água Quanto ao futuro infiguro, será assim de norte a sul A terra, a lua, semelhante a lua, o que será nesse planeta azul? O que será nesse planeta azul? O rio que desce as encostas já quase tem vida, parece que chora Num triste lamento das águas ao ver devassada a falta e a flora É tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus Onde a chuva cair é quase todo dia, já não chove nada O sol abraça a dor rachando o leito do rio seco sem o pingo d'água Quanto ao futuro infiguro, será assim de norte a sul A terra, a terra nua, semelhante a lua, o que será nesse planeta azul? O que será nesse planeta azul? O que será nesse planeta azul? Eu não posso perder o cantar dos passarinhos Pode O que será nesse planeta azul? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL